Garçom Vem até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar, essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Paga mais uma garrafa, ou de porro embriagando-me, quero dormir para não ver, outro homem te abraçava. Tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beija. São meus os teus lábios, esses lábios, os meus desejos mataram. São minhas duas mãos, essas mãos, que as minhas mãos apagaram. Eu sou um louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro o teu corpo divino, e pelas mãos do destino, a mim tu viestes. Tem o ciúme do sol, no ar e no mar. Tem o ciúme de tudo, tem o ciúme de tudo, tem o ciúme de tudo. Na roupa que tu vestes. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou teu coração. Sou tão dependente de você. Se tem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Se tem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu, meu pão de pé Eu vim querer Vem ao céu, meu pão de pé Eu vim querer Ai, 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 ai Não vai ter fim em vocês Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ligou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor que hoje é menos Apenas do seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, rei Música 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 Mais uma vez, eu estou aqui Sozinho, diante do espelho, sem me entender Me pergunto e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez, eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho, meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você Mais uma vez, eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Por que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho, meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não suporto mais Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Que é loucura Um avião Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que sou seu Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Aviaram lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qual eu amare Qual é a paz Qual eu amare Qual é a paz Qual eu amare Qual é a paz Que Rather